Bora DJ Terelê É bomba, para quebrar isso aqui É bomba, e a mulherada se joga assim Assim, assim Uma mão vai na cabeça Uma mão vai na cabeça O movimento é sexy O movimento é sexy Bota a mão nessa cintura Bota a mão nessa cintura E o movimento é sexy O movimento é sexy Agora vamos começar Devagarinho até embaixo Em baixo, em baixo Devagarinho até em cima Em cima, em cima Devagarinho até embaixo Em baixo, em baixo Devagarinho até em cima Em cima, em cima Sexo, o movimento é sensual Sensual, o movimento é bem sexy Sexy, o movimento é bem sexy Sexy, já tá chegando o agido Essa dança aqui é uma bomba Para balar isso aqui é bomba Para mexer isso aqui é bomba Para quebrar isso aqui é bomba E a mulherada se joga assim Assim, assim Assim Uma mão vai na cabeça Uma mão vai na cabeça E o movimento é sexy O movimento é sexy Bota a mão nessa cintura Bota a mão nessa cintura O movimento é sexy O movimento é sexy O movimento é sexy Agora vamos começar Devagarinho até embaixo Em baixo, em baixo Devagarinho até em cima Em cima, em cima Devagarinho até embaixo Em baixo, em baixo Devagarinho até em cima Em cima, em cima Em cima Sensual, o movimento é sensual Sensual, o movimento é bem sexy Sexy, o movimento é bem sexy Sexy, já tá chegando o agido Com essa dança aqui é uma bomba Para balar isso aqui é bomba Para mexer isso aqui é bomba Para quebrar isso aqui é bomba E os barbanjos dançando é bomba E o Marco Gesso tocando é bomba E o Flavinho dançando é bomba E o Amito tocando é bomba O Raulzinho cantando é bomba Para balar isso aqui é bomba Para mexer isso aqui é bomba Para quebrar isso aqui é bomba Por isso pega na cintura E acaba 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 logo O Raulzinho cantando é bomba